E o teu presente preferido é o Juscelino Kubitschek. Tu gosta mais dele que é de Getúlio, gosta mais dele que é de Lula, gosta mais dele que é mais. O que é o Milto da Cimenta? Que é mineiro, que nem ele. Milto colocou essa no Clube da Esquina. Tá no Clube da Esquina ou é a música homenagem que ele fez pra parte? Essa aqui? Sim, ele fez. Não é do Clube da Esquina, né? Essa aqui ele fez, propriamente, em homenagem a ele. Não é do Clube da Esquina Não é do Clube da Esquina. Pra quem não sabe, gente, isso aí ele tá tirando agora. Isso aí pega de cabeça. Isso aí ele pega e fala a música. Ele não tem partitura aqui, não. De quem é, de quem é? Falei pra mim. O que? Essa música eu fiz pra ela, eternamente, Bela. Isabela, Bela. É a menina, quem é isso aí? Só tocar uma machinha militar de chuva. Não sabe de chuva não. É o que? É o Pão. É, vai. É essa aí. É isso aí. Você é Chopin? Cara, isso é muito lindo. Ah, é assim. Tocamos um light sonata em primeiro movimento. Vamos lá e tá aí. Cibela é uma figura. Cansado, Cibela. Vou pegar um copo pra ele ali. Cibela, terceiro movimento agora. Bem rápido agora, vai. Esse aí ele vai... Já, já. Ah, você fala que você é movimento dela, né? É. Cibela, tibela, 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 tibela. Sonata de moza agora. Tã, 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 tã. Ainda lembra, Cibela? Essa aí. Obrigado, Cibela. Essa aí é linda. Tã, tã, tã. Tã, tã. Tã, 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 tã. 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 Lembrou dela ou não? Sim, ela é danada. Ele lembrou dela. Ele lembrou de novo. Você sabe tocar de fogo e rei menor? Que lindo, velho. Uhul, agora vai. Ele lembrou dela. Ele lembrou dela. Ele lembrou dela. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é muito lindo, velho! O coração todo! É um livro todinho, velho, dessa! . 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 Não é dessa foto não, você viu? É mal, eu vou morrer disso. É amor demais. Toca por Elis de Beethoven. Não tocou ainda. Você pediu que eu não saí, que ainda não saí, mano. Ah sim, Claire de Lundt, Debussy. Estou tudo ligado. É mesmo. Eu vou fazer um sorriso velho. A melhor parte que eu acho. Segura, segura agora. A melhor parte que eu acho. Que dico snut. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Entra um pacharel aí dentro. Era o seu laço, velho. Deixa eu desligar esse laço. Ah, eu não falei não. Vem com esse laço chato da porra. A platéia aqui, gente. Tá muito abafado. Compostor moderno francês. É você, gente. Pra vocês. Eita porra. Outro tempo sim. Não, isso aí é Rachmanove. Isso é o nosso conto de Nicola Paganini. É um tom ao menos. Isso é Rachmanove. Isso é um tema para a praia. É uma coisa assim. É rapizado sobre o tema de Paganini. Isso, isso. Perfeito. Esse tema para Paganini e Rachmanove, gente. Desculpa aí. Eu errei. Eu vou corrigir não. Entendi. Eu tô errando pra caramba aqui. É emoção. 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 Então, assim, a coisa é feeling a visual do que você quer. É emoção. Eita! Ah, não! Lembrou da mulher de novo! Cocapede! 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 Cocapede!